A CIDADE NO BRASIL 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 E o talho da maneira que eu quiser é fruto do teu trabalho e também da tua mulher. E Manoel continua ao meu lado que caminha, não é o trabalho da tua. Tu tens razão, é a brinca. O Emmanuel tem fé. Vê-me cantar devagarinho. Vou só dar ver o André ao meu lado tão burlinho. É verdade ser mais novo. Mas isto é o que ia contar. É verdade este ordenho, mas é de tanto trabalhar. Oh André, se tu escutasses. E Manoel, por ti tem carinho. Porque tu, se tu e tu trabalhasses, Não estavas assim tão burlinho. Ele foi tanto o meu passo. E ao meu lado cabe. E Manoel, o que eu faço? Amigo, tu não sabes. Tanta vez que eu te escutei. E Manoel. E Manoel, não te amamos. Tantas vezes que eu te chamei. Para vir-te arredondas. Para vir-te arredondas no meu carro. E manoel, só... Para queimar-me do governo Há aquelas noites de inverno E vivo desta maneira Sabes que eu não mudo o governo Isto sou a cantar na brincadeira Ele é de preparo É do esponja, é do girô E ganha-me o teu dinheiro O tanto e o que me pego a todos Tu cantas com alegria Ele me dá de sua bela Quando for-se a minha barrigaria Vais levar-me à mexadeira Eu sou amigo teu Por isto ando ao teu lado Tu me faz cortar o meu E eu vou deixar lá fiado Andra, vives na minha freguesia Onde lá há bons humanos Fiado na minha barrigaria Só há maiores de cem anos Oh, que tamanho castigo Meu amigo adorável Meu amigo adorável Eu sento teu amigo Tu não me dá mais fiado Sei que tu és bom freguês Tens um grande coração Mas se não pagasses Na fim do mês O amor estava na minha mão O amor estava na minha mão O amor estava na minha mão Se eu cortasse o cabelo Se eu cortasse o cabelo fiado Nunca cortasse o cabelo Estes um rapaz bem amado Olha que eu canto contigo Olha que eu dava-te fiado Porque és o grande amigo Contigo eu não ralo Porque gostou de ti Se eu cortasse o cabelo Se eu cortasse o cabelo Se eu cortasse o cabelo E eu não fico pra cá Se eu cortasse o cabelo Estas pessoas amigas, tu é triste buscar um cabelo e eu respondo às tuas cantigas. Ai, que triste apelo! Que fazes nesta canção? Eu só fui miscar o cabelo porque falaste em profissão. Estas pessoas amigas, o imerente e a carinha, este teu fundo das cantigas é botismo da chavinha. Eu vou lá, meu amigo. De ti eu não fudei com você. Estás em cantar, tu comigo, ou é como eu vou? Eu vou lá, ó meu amigo. Olha lá, aqui nesta hora, eu te amo cantar contigo e quero cantar mais na vida fora. Eu vou lá, meu amigo. 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 Olha lá, meu amigo. Eu vou lá, meu amigo. Eu vou lá, meu amigo. Seia bem, é se te deres o juízo, eu sei que tu gostas dele, nesta linda ocasião, por isso eu quis falar nele, para te abrir o coração. O meu coração verdadeiro, vai bater, tu nas calmas, e para este barbeiro, eu penso muitas formas. Sei que tu tens muita fé, ouve bem a minha rima, e muitas formas para o André, é tudo, diz, volta à chandinha. Ele está lá com as outras almas, fazendo-se batalha. Já partiu, foi das calmas. Querido, revumo, homem fiel, e ele lá em cima da bobas, para o meu amigo e o meu é. Sei que tu não és teimoço, eu também e super sem ti. Sei que tu és amoroso, olha que isso eu vivi, e ele está muito orgulhoso, meu amigo André de ti. Vamos cantando nas calmas, Dando aqui os nossos passos, Em frente a estas almas, Com quem eu já criei laços, E tão bem eu peço notas, Prova-se a mim, Com quem eu já criei laços, E tão bem eu peço notas, Prova-se a mim, com outra vaga. Estes meus grandes sabores, Tivemos aqui esta ceia, Só momentos de nervores, Muitas palmas para a Assembleia, E tão bem para os doador, Tivemos aqui, Tivemos aqui, Muitas palmas para os doador, Tivemos aqui, Tivemos aqui, E uh... Também amarela, Teitei, E trabalha com doceura, porque o André não se esquece de quem divulga a cultura. Já chegou a nossa hora, nesta hora de alegria, vocês que desculpei a demora, foi tudo com harmonia, que a virgem, Nossa Senhora, fica em nossa companhia.